Forte Candidata, rapaz! Quando o celular vibrou pra você E cê viu meu nome e sentiu que Sua reação foi boa ou ruim Fala a verdade pra mim Tô levando uma pessoa pra sua ex-família Pra conhecer Ela é um forte candidata a entrar pra família Mas eu prefiro você Tem um monte de casal Casando com amor que não é o da sua vida Eu não quero ser mais um Essa aqui vai ser a última tentativa E fale agora ou cale-se pra sempre Aí qual vai ser? Eu amo ela mais Eu amo muito mais você E fale agora ou cale-se pra sempre E aí qual vai ser? Eu amo ela mais Eu amo muito mais você Apaixona, coração Quando o celular vibrou pra você E cê viu meu nome e sentiu que Sua reação foi boa ou ruim E fala a verdade pra mim Tô levando uma pessoa pra sua ex-família Pra conhecer Ela é um forte candidata a entrar pra família Mas eu prefiro você Tem um monte de casal Casando com amor que não é o da sua vida Eu não quero ser mais um Eu não quero ser mais um Essa aqui vai ser a última tentativa Fale agora ou cale-se pra sempre Aí qual vai ser? Eu amo ela mais Mas eu amo muito mais você Oh, fale agora ou cale-se pra sempre Aí qual vai ser? Eu amo ela mais Eu amo muito mais você Mãozinha em cima e balança Muito Isso é pegada É pegada de vacio O coração apaixonado